E aí, chegou o Homem de Ferro e... Bum! Destruiu o prédio de uma vez só! E quando o Ultron tava se achando... Aí o Thor... Ah não, assim não dá, né Thor? Eles vieram ao Gloob para trazer uma super notícia! Vingadores, era de Ultron. Já chegou no Telecine On Demand. Tchau!